19 anos influenciando tanta gente Dinheiro no bolso, carro do ano e ouro nas correntes Dinheiro é bom, mas humildade é tudo e não sobe pra mente Não sobe pra mente, não sobe pra mente 19 anos influenciando tanta gente Dinheiro no bolso, carro do ano e ouro nas correntes Dinheiro é bom, mas humildade é tudo e não sobe pra mente